E nós, como Confrediria Madrinha, estamos aqui com muito orgulho, com muita boa vontade e também convidá-los para que quando quiseres sereis destruídos em Bragança, como nós fomos destruídos aqui, sentimos-nos aqui com a nossa casa. Muito obrigado por isso. Realizou-se no dia 15 de Fevereiro o primeiro capítulo da Confraria dos Saberes e Sabores de Vieira de Minho. A cerimónia solene realizou-se no Auditório Municipal e contou com dezenas de confrados de várias confrarias de todo o país que não quiseram deixar de estar presentes no primeiro dia desta nova confraria. A Confraria dos Saberes e Sabores de Vieira de Minho traz-a com duas cores, as mesmas cores do município, preto e amarelo, e um chapéu preto com uma vieira ao centro em prata. Cumprimentar também as pessoas que tomaram a iniciativa de criar esta confraria aqui em Vieira de Minho porque, de facto, um conselho como o nosso, um conselho unitamente rural, com muitas tradições, usos e costumes, com excelente gastronomia que temos aqui no nosso conselho e que vão ter a oportunidade, aqueles que não são daqui, de confirmarem aquilo que eu estou a dizer, que temos cá excelentes restaurantes, da restauração. Bons pratos, a começar pelas cores com feijão amarelo, que é um prato unitamente de Vieira de Minho e que certamente vão ter optado de saborear hoje, com certeza, digo eu. E, portanto, certamente que esta iniciativa é muito bem acolhida pelo município porque todos aqueles que se congregam, que se unem, que se juntam para promover e confraternizar, certamente é um bem para qualquer sociedade e também para a sociedade piarense. E nós, como confrateria Madrinha, estamos aqui com muito orgulho, com muita boa vontade e também convidá-los para que, quando quiser, sereis recebidos em Vargança, como nós fomos recebidos aqui, sentimos-nos aqui com a nossa casa. Muito obrigado por isso. Hoje, passados dois anos, muito honrados e com grande satisfação, a que testemunhamos e apadrinhamos a nova confraria dos sabores e tradições do Vieira de Minho. Sinceras felicitações e muito sucesso. Bem-haja. Esta confraria é uma confraria gastronómica, como o próprio nome indica, mas que tem essencialmente como objeto a preservação dos nossos sabores e tradições. Aliás, faz parte do nosso programa, digamos, e das nossas atividades, a recolha de todas as tradições gastronómicas, receitas, portanto, todo o receituário viarense, promover também o nosso feijão, que é único e que é autóctone aqui de Vieira de Minho, portanto, feijão amarão, feijão micho, os nossos barquilheres, e levar-nos por esse país fora, para que as pessoas tenham a oportunidade de gostar autênticas maravilhas da gastronomia, da cultura e do património português. Este é o primeiro capítulo. Quais vão ser os próximos eventos desta confraria? Esta confraria, portanto, vai ter um jantar mensal em que será comunicado aos confrados, portanto, quais as confrarias que no mês seguinte irão, portanto, ter os seus capítulos e aos quais nós devemos frequentar, porque é a frequentar os capítulos das outras confrarias que se aprende. O trabalho que hoje aqui foi evidente e que correu tudo muito bem, conforme pode ser testemunhado, decorre de uma preparação de dois anos que eu andei a fazer, a frequentar as outras confrarias, a ver como é que se fazia, a aprender a fazer, e aqui temos de ter humildade, temos de sermos todos humildes, e ter sempre vontade de aprender e, ao fim e ao cabo, perspectivar que Vieira do Minho não é só Vieira do Minho, mas Vieira do Minho é uma, apenas mais uma das vilas do país e do mundo. E se nós levarmos as nossas tradições, todas as nossas lendas, todas as nossas riquezas gastronómicas, nós estamos a honrar o património de Vieira do Minho por todo esse país e até para um estrangeiro. a dúvida, vai. Obrigado. Após o primeiro capítulo, os confrados posaram para a fotografia do grupo e fizeram uma visita à 14ª-feira do Fumeiro de Vieira de Minho.